Olha a pegada diferenciada Se o amor não for sincero e do fundo do coração Eu não quero isso não, é perda de tempo se apegar numa ilusão Quando a gente se sente bem, quando tudo fica tranquilo Sempre aparece uma conversinha procurando briga E o clima já fica feliz Não vai ser, eu sou novo, mas reservo minha maturidade Fazendo tudo certo, eu nunca fui covarde Tentando ser feliz, mas não depende só da minha parte Você também já é consciente, mas falta caráter Você acorda pra vida antes que a gente acabe Não queria chegar aonde o fim é a última parte Vou deixar você escolher Porque quem vai sofrer com as consequências não sou eu Vai ser você Se é diferenciado, chama nós Em nome de promo, shows e eventos Essa é mais uma, pra apaixonar os corações Se o amor não for sincero e do fundo do coração Eu não quero isso não, é perda de tempo se apegar numa ilusão Quando a gente se sente bem, quando tudo fica tranquilo Sempre aparece uma conversinha procurando briga E o clima já fica esquecido Mas eu sou novo, mas reservo minha maturidade Fazendo tudo certo, eu nunca fui covarde Tentando ser feliz, mas não depende só da minha parte Você também já é consciente, mas falta caráter Se acorda pra vida antes que a gente acabe Não queria chegar aonde o fim é a última parte Vou deixar você escolher Porque quem vai sofrer com as consequências não sou eu Vai ser você Vou deixar você escolher Porque quem vai sofrer com as consequências não sou eu Vai ser você Porque quem vai sofrer com as consequências não sou eu Porque quem vai sofrer com as consequências não sou eu